Irmã, você tá ficando louca, mas o que você está pensando em fazer? Salvar um ovo que tá lá em cima, correndo o perigo, você vai estar riscando a sua vida E se você cair de lá de cima, não conseguir subir até lá e ficar presa lá em cima, não conseguir encontrar comida E não conseguir descer, não sei, há várias possibilidades de morrer, você não pode fazer isso Não pode, eu não vou deixar, sinto muito, irmã, eu não posso Ai, irmã, eu preciso fazer isso, você precisa vir comigo, você precisa me dar força, você precisa me ajudar Um ajudando a outra, é um ovinho, é um filhote que está em perigo Posso ser que seja um filhote de raptor, já pensou? Nem eu e nem você temos filho ainda, vai que a gente seja nossa sorte de ter mais um membrozinho na família Por favor, irmã, você precisa me ajudar, eu vou conseguir escalar isso tudo, eu vou conseguir subir lá em cima Você vai ver, você vai ver que eu vou conseguir, mas você precisa me dar força, você precisa acreditar em mim Para de ficar falando de morrer, ninguém vai morrer Não, eu não vou para lugar nenhum, sinto muito, eu não posso te ajudar Vá sozinha, sinto muito por você, irmã, mas é muito perigoso, isso é muito perigoso, até lá em cima, não Eu não vou fazer isso, eu tenho amor à minha vida, eu jamais vou fazer isso, jamais mesmo Podemos encontrar um parceiro e ter filhotes, não vamos arriscar as nossas vidas para a gente poder adotar um filhotinho Você nem sabe se é filhote de raptor que está lá em cima Eu não vou, irmã, eu não quero que você vá, mas se você quiser ir, você pode ir, eu não vou Vou ficar aqui embaixo te esperando E se me der fome, eu vou sair para poder caçar Se você sentir fome, você não vai ter comida lá em cima A não ser que você queira caçar o filhote que você está indo salvar Ai, irmã, você está me amedrontando demais, você está me jogando muita praga, conversando demais Eu vou subir, eu vou dar um jeito de subir Eu vou conseguir, pode ter certeza que eu vou conseguir Isso, ai, vai, 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 pulo aqui Consegui, ai, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, eu já estou aqui Ei, eu só não posso cair lá embaixo E me deseje sorte Vai me desejando sorte, irmã Ai, meu Deus do céu, o que que eu... Ai, 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 cuidado Ai, isso Ai, Berg, nossa, é muito difícil, irmã É muito difícil Eu queria ter asas ou ser um denonixos Para poder conseguir pular aqui Ai, Berg, nossa Depois de alguns minutos A raptor, corajosa Já chegou um pouco em cima Só que ela olha para baixo E já está sentindo muito medo Consegue ver a sua irmã bem pequenininha E isso faz ela se tremer de medo Será que algo de ruim pode acontecer com ela? Ela precisa ser rápida e cautelosa Para poder conseguir chegar até esse ovo E salvar esse suposto filhote Meu Deus do céu, é muito alto Bem que a minha irmã falou Nossa Ai, cadê ela? Irmã! Irmã! Cadê você? Irmã! Eu não consigo Olha ela lá embaixo Ela está muito pequenininha É muito perigoso Mas eu vou conseguir encontrar esse ovinho Ovinho! Cadê você, ovinho? Eu vou conseguir encontrar esse ovinho Eu sei que eu vou Eu já estou cá em cima E eu sei que eu vou conseguir encontrar esse ovo Eu sei que ainda tem muitos caminhos pela frente Porque o ovo está bem lá em cima Ai, meu Deus A minha irmã A minha irmã Eu acho que tinha razão Cara, é muito alto É muito alto mesmo, Berg Eu nunca imaginaria Ai, não! Cuidado, cuidado Essas pedras não são confiáveis Deixa eu chegar daqui Nossa, cara Que altura imensa Imensa Ai, não! Cuidado, cuidado Meu Deus Eu preciso voltar Ai, socorro Socorro, socorro, socorro Volta, 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 volta Ai, meu Deus Deixa eu continuar a minha jornada aqui De continuar subindo Meu Deus Essas pedras não são confiáveis Tudo isso Eu estou arriscando a minha vida Para poder salvar Ah, um ovo Eita, olha o tanto Olha essa cachoeira Nossa, cara Olha onde eu cheguei Que coisa mais linda Nossa, que água linda é essa? Bem cristalina Mas cadê o ovo? Cadê o ovinho? Ele tinha que estar aqui Que que é isso? Que susto São plantas bem diferenciadas Olha pra isso Essa cachoeira Olha essa água Nossa, cara Que legal Eu nunca vi uma vista Tão bonita Igual a esta Mas ainda não consegui Encontrar o ovo Então Nossa, será que Não tem ovo nenhum Aqui em cima? Eu não acredito Que eu subi isso tudo Ó, subi E eu preciso descer novamente Porque aqui não tem comida Não tô vendo nenhuma criatura Aqui pra eu poder me alimentar Pra eu poder caçar Pra me alimentar Não tô vendo Não acredito Acabou Acabou Não tem ovo nenhum Não acredito Meu Deus do céu Meu Deus Devagarinho Devagarinho Cadê o ovo? Ai Jesus 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 Cuidado Cuidado Não, não, não Cuidado Sobe aqui Sobe aqui Meu Deus do céu Estou bem em um alto Pinhasco Muito alto Olha lá embaixo Nossa Eu não estou acreditando Não acredito Tá quase escurecendo E olha o que eu encontro aqui Eu tô encontrando comida Eu tô encontrando comida Eu acho que eu vou me alimentar Ai, eu tô com muita fome Ai Nossa Trai que você é muito forte Cara Não Eu preciso me alimentar Sinto muito Tô com muita fome Eu sei que eu comi Mas eu caminhei muito Sai fora Sai Tome Ataque por trás aqui Que essa chifrada dele Doe demais Cara Então eu tenho que aproveitar E atacar ele aqui por trás Isso Vai Não, aqui por trás Volta aqui Não, não, não Não deixa não Não deixa da tacada não Ai, meu Deus do céu Não deixa não Cara Vai Ataque Isso Por trás aqui Por trás Por trás Ataca por trás Porque os tracks são muito fortes Isso Ai Meu Deus do céu Eu tô muito Ai Meu Deus Eu tô muito Sai fora Ai Ah Finalmente Nossa Que delícia Encontrei Encontrei O Ninho Encontrei Agora eu preciso Pegar o ovo E sair daqui E é um ovo De raptor Mesmo Cara É um ovo De raptor Pronto Agora eu só preciso Encontrar a saída Já está no dia Seguinte Ai Meu Deus Eu preciso Encontrar a saída Minha irmã já deve Tá desesperada Achando que eu estou Morta Vai 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 Eu preciso Ser rápida Agora cuidado Cuidado Ah Não Que que é isso Não Socorro Não Ai Tá no dia seguinte Nada da minha irmã Já estou muito Preocupada Nossa Será que Ai Se ela tivesse caído Eu teria visto Sei lá Do nada Apareceu várias criaturas Cara Estou com medo Ainda bem que eu já Comi o suficiente Que que é isso Irmã Que que é isso Não Não Como assim Que que aconteceu Ela caiu Não Irmã Eu avisei pra você Que era muito alto Olha o ovo Caiu Será que quebrou Será que o filhote Está morto Meu Deus Ela conseguiu encontrar O ovo lá em cima Meu Deus Por que que eu deixei Ela ir Não era pra eu ter Deixado ela ir Ela demorou tanto Demorou um dia lá Nem sei como foi Nem sei se ela se alimentou Eu acho que ela está Muito fraca Minha irmã Eu acho que ela está morta E eu vou ter que cuidar Desse ovo Como assim Não Eu não posso perder A minha irmã Ela tinha um coração Tão bom Foi até lá em cima Riscou a sua vida Pra poder A salvar um ovo Mas Ela nem sabia Que era verdade E acreditou E era verdade E agora o que que eu vou fazer Se a minha irmãzinha Essa noite foi tão difícil Eu estava sozinha Sem a minha irmã E agora Olha pra isso Tudo culpa desse ovo Esse filhote não pode ter sobrevivido Esse filhote tem que morrer Ele não pode estar viva A minha irmã tem que estar viva Não Irmã Por favor Você está viva Com certeza não Ela caiu de uma altura gigantesca Com certeza A minha irmã não está viva Com certeza A minha irmã está morta Não Ela quebrou todos os ossos E vai ficar Trataplégica Quatriplégica Eu não sei Eu só sei que eu preciso Salvar a minha irmã Ai Alguém me ajuda Minha irmã caiu lá de cima Ei Me ajudem Eu vou tentar arrastar o corpo dela Eu preciso salvar ela De alguma forma Eu Na verdade Eu nem sei se ela está viva Olha pra isso Cara Ela está toda ensanguentada E o ovo está aqui intacto Será que este ovo está O filhote que está aí dentro Está vivo Sei lá Uma altura gigantesca Eu pensei que ele iria virar omelete E não A minha irmã não pode morrer Eu vou fazer de tudo Não sei se a minha irmã vai dar traumatismo Craneando Não sei o que Cara Mas eu vou salvar ela Será que ela Vai sobreviver A essa altura Gigantesca Vocês gostaram Que era a continuação Dessa nova série Gameplay Aqui no canal Mundo dos Dinossauros Deixe o like Se vocês gostam Das histórias da Letty Deixe nos comentários Também ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Que sai aqui no canal Todos os dias Link do nosso canal oficial O canal da Letty O canal do Rodrigo Resfix Até as próximas E beijos Tchau Tchau